As vacinas produzidas na Índia pela empresa AstraZeneca e importadas pelo governo federal devem chegar hoje ao Brasil. Elas serão incluídas imediatamente na campanha de vacinação que já acontece em todo o país. As 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, na Inglaterra, e produzidas pelo Instituto Serum, devem chegar ao Brasil no final da tarde desta sexta-feira. De acordo com o Ministério da Saúde, a carga será transportada em um voo comercial da companhia Emirates e chegará ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Depois de passar pelos trâmites alfandegários, as vacinas serão enviadas para o aeroporto internacional Tom Jobim, na cidade do Rio de Janeiro, em uma aeronave da empresa Azul. Pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro compartilhou a notícia sobre a importação da vacina de Oxford. Os imunizantes vão direto para a campanha nacional de vacinação contra a Covid-19, que está em andamento em todo o país.